Estudantes do Núcleo Regional de Educação de Apucarana que sofrem de cegueira e foram contemplados com os óculos Orkham Mayay pelo governo do estado, tiveram na tarde desta terça-feira uma demonstração do funcionamento do aparelho. Desenvolvida e fabricada em Israel, essa tecnologia que usa áudio para transmitir informações aos usuários com deficiência visual promete transformar a experiência de aprendizado dos estudantes. É até emocionante estar aqui hoje vendo esse treinamento das crianças. Sábado nós tivemos a honra de o governador estar entregando pessoalmente esse Orkham para nossos alunos. Foi um evento maravilhoso, todo mundo ficou emocionado. Veja bem, que tecnologia bem avançada que veio de Israel para atender nossos alunos na nossa rede. É um orgulho da pessoa enxergar. Falei agora há pouco aqui, eu sou deficiente visual, eu fiz dois transplantes de córnea, eu tinha 5% de visão. Imagine hoje que eles não enxergam nada, eles vão ter uma visão diferente do mundo. Parabéns ao governador por fazer essa felicidade para nossos alunos. A Orkham My Eyes é uma tecnologia assistiva com inteligência artificial offline, ou seja, é um dispositivo que é acoplado a um óculos, que ele não apenas faz o scanner das imagens para a leitura, como também ajuda na identificação, por exemplo, de produtos, de textos, de livros, de objetos, inclusive o reconhecimento facial. Então, oportuniza aí muita acessibilidade e ajuda muito nos estudos. Ela identifica pela lente de uma câmera e informa por áudio? Sim, na verdade é um processo, né? A pessoa que utiliza a Orkham My Eyes, ela faz, escaneia e faz um registro. Então, como câmeras de identificação facial, que a gente já percebe, né? Que existe em muitos lugares e muitos equipamentos, ela faz, só que é feito um registro. Então, a pessoa salva o nome, né? De repente, da família, dos amigos, dos professores. E quando essa pessoa está se aproximando, está de repente até um pouquinho de ladinho assim, ela já consegue captar e identificar. O Orkham, ele foi uma iniciativa do governo do Paraná, através da Secretaria de Inovações e Tecnologias. Foram adquiridos, ao todo, 147 dispositivos. Então, para o núcleo de Apucarana, foi disponibilizado cinco Orkham. Então, cinco alunos nossos foram contemplados, sendo alunos de Arapungas, de Apucarana, de Califórnia, de Cambira e de Mauá da Serra. Então, com esse dispositivo, os alunos vão conseguir, além de fazer a leitura do livro didático, de interagir com seus colegas, com os professores, através do reconhecimento facial, eles vão também poder fazer o reconhecimento das cores. Então, na escolha de uma roupa, na escolha de um objeto que queira comprar, de um produto que ele queira comprar, o Orkham, ele vai auxiliar o aluno, né? Essa criança, esse adolescente, a conhecer o mundo, a enxergar o mundo, assim como nós dizemos, né? Então, assim, é um projeto, uma iniciativa maravilhosa do governo, né? Do Paraná, e que está beneficiando os nossos alunos. E nós estamos, assim, muito felizes com os nossos alunos que foram contemplados com esse dispositivo. A experiência de hoje também foi realizada em torno da iniciativa da estudante Maria Gabriela Tebaldi, que já é familiarizada com a tecnologia. Ele é um, para ele, muito bom, ele vai me trazer muita independência. Você fez um tutorial para ensinar o pessoal? Sim. Faz quanto tempo que você está com o Orkham? Faz quatro anos, mas eu já era um Orkham, mas esse daqui é bem mais atualizado. E você pretende ensinar mais pessoas a fazerem uso dele? Sim. E me diga uma coisa, o que mudou na sua vida desde que você teve acesso a essa tecnologia? É, me ajudou muito nos estudos. Para estudar ele ajuda bastante. E o que você pretende fazer após o partido colegial? Eu pretendo fazer uma faculdade de administração ou faculdade de pedagogia. E o Orkham você não abandona mais? Não. E hoje está ensinando o que para o pessoal aqui? A como utilizar o Orkham. E você consegue explicar para mim, bem rápido, o que seria o Orkham, como ele funciona? Ele é um aparelho que tem uma inteligência artificial. E através dessa inteligência artificial, ele pode fazer leituras, identificação de produtos e cores também. E quem acaba de ter o seu primeiro contato com o equipamento, garante que aprovou. Olha a felicidade da Isabela e do Samuel. E aí, você já conhecia o Orkham? Não, eu conheci faz... No primeiro dia que eu ouvi falar desses óculos, foi o primeiro dia que eu ouvi falar do Orkham. E você está gostando da experiência? Eu estou adorando. É o óculos mais incrível que eu já vi. E o que você pode fazer com ele que antes não fazia? Ler letras normais, reconhecer rostos de pessoas, cores, dinheiro, ler dinheiro e até dólar. Nossa, até dólar? Aham, até dólares. E você, qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Leitura. Diz que já está lendo até dólar? Sim. Ainda não. É, ainda não. Mas chega lá. É. É um óculos muito bom, é um dos melhores óculos que eu já usei. Eu consegui ler bastante coisa com ele, coisa que até que eu não conhecia. Não conseguia fazer sem o óculos. E agora eu estou conseguindo. Está bastante animado para as coisas que você pode fazer agora. Com as coisas que eu consigo fazer agora. E espero que vá me ajudar bastante. E o que você mais pretende fazer agora? Ah, bastante coisa, sim, eu pretendo fazer. Assim, ir no mercado, comprar minhas próprias coisas. É, ler placa de, por exemplo, de rua. Rua que até, então, eu não sabia como que é. Agora eu vou saber. Então você agora vai ficar mais independente? Espero que sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL